Alba, que prazer te ver no Brasil mais uma vez. Eu é que estou com saudade da África, ouviu? Foi um prazer meu, Dido. Você tem que voltar para a África o mais antes do que é possível. Você só acha a coisa maravilhosa do seu país. Eu queria que você falasse, eu fiquei encantado com esse vinho. Primeiro pela história, um cara que respeita o cachorro e põe a foto dele no melhor vinho, que só tem anos especiais, já vale a pena, né? Eu falo pra você o seguinte, esse vinho de Bayer's Club, que se chama Bayer's Club Diesel. E por que se chama Bayer's Club Diesel? Bayer's Club é o nome da vinícola e diesel era o nome desse cachorro. Infelizmente, nós perdemos ele em 2005 e em 2007 foi a primeira safra desse vinho. E cada ano nós temos só 6 mil garafas. Nossa! E ninguém está importando ainda? Neste momento eu estou procurando um importador aqui no Brasil. E ele tem outros vinhos também, os vinhos mais custo-benefício. E aí tem um vinho premium, vinhos premium e tem até um super premium. Mas no caso do diesel, se você me está perguntando, esse vinho é o melhor pinotagem que nós temos. É sensacional, fiquei realmente impressionado. Ó, sucesso a você! Muito obrigada, Dedu! Obrigado, Alvo!